Para os noticiários, o princípio tem uma vantagem também, você consegue pegar as outras versões do solo, você não precisa esperar sair no release, você vai pegar, por exemplo, a outra versão da pasta, a outra versão do real-down. Ou uma correção importante, que é gravíssima, algumas servições lançam aqui e lá na próxima release. A gente já disponibiliza antes. Isso pra gente é uma vantagem. Ah tá, entendi. Obrigado. Bom, o que você tinha pra falar era isso. Deixa eu ficar pra lá. Olha, desse jeitinho aqui, como tem muitas perguntas bacanas, acho que eu vou jogar pra cima e quem pegar, posso ver, posso ver. Quer sortear? Quer sortear? Vamos sortear. O Volver vai sortear. Você tem que pegar a rede? Você tem que pegar a rede? Se não tiver aqui, não leve. Ronaldo e o Silpa Santos. E eu te pedi. Sim. Ei. 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 A apresentação vai estar no setor para o Valde, vai colocar lá no set depois, tá? Estou aqui atrás para qualquer coisa que está o dia inteiro agora, que está disponível. Muito obrigado e bem-vindo! Ainda tem mais sorteios aqui, daqui a pouco, tá? Vai sortear o mouse, vai sortear o curso e a camiseta. A gente vai pedir um pouquinho da paciência de vocês para a exibição de um programa, de um outro programa que começou com uma iniciativa de um programa na faculdade mesmo e a gente resolveu expandir para a internet. É um programa muito interessante, é o primeiro programa da segunda temporada que fala exatamente sobre internet e cultura digital. A gente abordou muito sopa e pipa e as leis que rolaram no passado e está muito legal gostar de convidar todos vocês a permanecer e prestigiar o programa. Dez minutinhos. A Tiara vai dar uma palavrinha e logo após a gente... Oi, bom dia a todos! Em primeiro lugar, quero parabenizar a organização do evento. Confesso que vocês me surpreenderam, não sou da área, não conheço, mas eu fiquei extremamente satisfeita de chegar aqui e ver o pessoal jovem, numa profissão tão revolucionária e que faz o mundo acontecer, faz o mundo girar. Então, quero parabenizar não só a organização do evento, mas também todos vocês que, por iniciativa própria, estão aqui para, enfim, aumentar o currículo de vocês, ter mais base, mais dados. Então, parabéns! E eu vim aqui em nome da ICB, Instituto Cultural Britânico, como vocês viram o palestrante que acabou de sair daqui, ele até falou, né, que a página dele tem 80% em português, mas 20% da página continua em inglês. Ou seja, se vocês quiserem entender 100% da página dele, vocês têm que aprender inglês. Então, para facilitar, para facilitar para todo mundo, a ideia é que vocês tenham o inglês na ponta da língua. Até porque, vocês sabem mais do que eu, que provavelmente os grandes arquivos, os grandes documentos, estão todos em inglês, né? A grande base da tecnologia de vocês, ela permanece em inglês. Então, está aí a importância, de suma importância para o currículo de vocês, ser o inglês. Às três horas da tarde, nós vamos ver um palestrante falando sobre a importância do inglês na tecnologia. Esse palestrante é o Fabio Cervagnoli, ele esteve aqui o ano passado, não sei, alguns de vocês que estiveram aqui devem lembrar. Ele é informado em Londres, em informática, em centro da computação. Então, é uma pessoa extremamente apta a falar desse link em inglês mais tecnologia. Vocês estão todos convidados, às três horas da tarde. E quem, a gente está em um estande ali fora, quem se inscrever, tem que colocar uns dados lá, vai concorrer a 50% de uma bolsa de estudo integral do Instituto Cultural Britânico. Então, é uma grande oportunidade para vocês aumentarem o conhecimento de vocês no inglês, para vocês terem acesso a ainda mais informações sobre a carreira que vocês escolheram. Vocês estão todos convidados, lembrando que, só vai ganhar o curso quem estiver presente na palestra. Ok? Se vocês quiserem testar um pouquinho o nível de inglês de vocês, a gente tem uma californiana que está aqui, Sarah Moran, e ela está aqui para bater um papo com vocês. Quem quiser tirar dúvidas sobre a Califórnia, quem quiser falar mais sobre o Yes, vocês estão convidados, a Karen Serranioli, o Fabio Serranioli também, podem ajudar vocês, o pessoal do inglês de inglês. E eu estou aqui para responder qualquer dúvida de vocês, tá bom? Tenham um bom dia, muito obrigada. Até mais. Logo após a exibição do 10% a gente vai sortear o curso, duas camisetas e um balde sem fio aí. Então, falando um pouco sobre o projeto, a iniciativa 10% nasceu na Faculdade de Comunicação e Arte do SEUSP, e foi uma iniciativa dos alunos do primeiro semestre de TV, então, assim, foi uma coisa meio louca de se fazer, porque a gente não tinha muita base, mas rolava toda vontade de fazer um programa informativo para a galera de faculdade e voltado para a web, que é uma coisa que a gente não vê muito. Então, rolou de fazer um projeto e teve uma repercussão muito boa, e hoje a gente tem orgulho de estar aqui apresentando para vocês, espero de coração que todo mundo goste, todo mundo veja a primeira temporada que já está no YouTube, e vim para a gente. Nos últimos 10 anos, a comunicação digital deu um salto. Só no Brasil, o número de pessoas com acesso à internet passou para 77,4%. O grupo de mídia social já é a atividade mais popular na internet, com aproximadamente 35 bilhões de horas gastas mensalmente para os usuários. Com números tão impressionantes, é claro que todo mundo está ligado no assunto, ou melhor, conectado. As redes sociais são formas de compartilhamento de informações, gostos e ideias entre usuários que possuem os mesmos interesses e estilos. Uma pesquisa feita com o de óculos de 18 e 24 anos mostra que 10% ou mais deles não conseguem ficar sem acesso à internet. Para você ter uma ideia, só em 2011, o total de tempo gasto no Facebook cresceu 566%. Você quer ver o porquê? Quanto tempo você costuma passar na internet? Uma hora. Ah, umas 5 horas por dia. 3 horas. Quanto tempo você costuma passar na internet? A maior parte do dia, acho que umas 6 horas por dia, mais ou menos. Umas 9 horas por dia. Uma hora e meia no mato. Só? Só, estou trabalhando. É, mais ou menos umas 2 horas e meia por dia. Umas 5 horas por dia, não é hora de trabalho, né? Quanto tempo você passa por dia na internet? O dia eu costumo passar em torno de 6 horas mais ou menos tomando, né? Mas vai por 6 horas direto, ficado. As redes sociais são importantes para os jovens, porque é onde eles se atualizam e interagem com seus amigos. Mas peraí, como será que eles se viravam antes do Facebook e do Twitter aparecerem? Você lembra como era a sua vida antes de ter sua primeira conta de e-mail? Você lembra como era fazer missão de casa sem o Wikipedia? Você lembra do exato momento em que deixou de comprar CDs e passou a baixar as suas músicas favoritas? Você lembra do seu primeiro pendrive? Pois é, parece que faz muito tempo. Mas, não faz nem 3 anos, a nossa realidade era totalmente diferente. No início de 2000, a internet era discada. Só se podia precisar de madrugada se você não quisesse pagar contas absurdas de telefone. Ninguém sabia o que era o Google. Não havia redes sociais e o mensageiro top da época era o ICQ. O multimídio chegava pelo real player e era do tamanho de um celos que dava um pau toda hora. Mas o que era mais legal é que as pessoas não ligavam para isso. A internet estava começando a dominar o mundo e estava todo mundo excitado com as novas ferramentas e as novas possibilidades. As pessoas acreditavam que o fato de uma empresa ter um website significava taços. Logo, empresas, ONGs e organizações em geral passaram a destinar toda a sua verba na criação de ferramentas, websites e softwares. O e-commerce veio trazendo a imagem de um futuro de lucros absurdos. Um dos maiores exemplos dessa febre foi a criação da Nasdaq. Uma bolsa de valores voltada exclusivamente para a área de tecnologia. Funcionou por um tempo. As ações das empresas.com explodiram positivamente. Mas o sonho acabou cedo demais. Em março de 2000, as ações começaram a despencar. Caiu 4% em apenas um dia e chegou a perder 75% do seu valor. Com o estouro da chamada bolha da internet, centenas de empresas.com perderam valor na bolsa e tiveram que fechar o estouro. Existem várias teorias que tentam explicar o estouro da bolha de 2000. Embora o fenômeno seja visto como um sinônimo de prejuízo, ela foi importante para delimitar as proporções que a internet tomou nos anos seguintes. Muitos críticos afirmam que nós estamos prestes a enfrentar o estouro de uma nova bolha. É o caso da Web 2.0, baseada na inteligência coletiva e no compartilhamento geral de tudo, absolutamente tudo o que cai na rede. A avocatão da internet sempre foi de replicar e distribuir conteúdo. E há alguns anos nós pudemos acompanhar as mudanças em todo esse sistema. Da música ao cinema, passando pelo telefone, pelos correios, pela televisão, literatura e fotografia. Tudo teve que se adaptar à capacidade de replicar a informação da internet. E o que todo mundo está pensando num momento é Até que ponto o compartilhamento passa a ser pirataria? Alguns dizem que a internet e a pirataria são inseparáveis. Outros afirmam que a pirataria é inerente à tecnologia. E do lado de lá, a distribuição informal vai contra e se mantém ativa. E nesse caso de guerra, as empresas, profissionais e usuários se veem atualmente. O caminho ideal eu acho que seria dar alternativa para as pessoas consumirem conteúdo legal. Hoje em dia você tem lojas online de música que já são mais em conta de você comprar. Já não é uma coisa tão difícil você encontrar formas legais de comprar música. Então, vamos lá. Vamos lá.